Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade de meditarmos a palavra de Deus, palavra de salvação do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. Lhe propuseram esse caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso, vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés? Na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero abençoar esta água para que você possa tomá-la com fé e devoção, recebendo a saúde da alma e do corpo. A nossa proteção está no nome do Senhor e fez o céu e a terra. E desde sobre vós, sobre esta água, sobre a vossa família, sobre o vosso trabalho, abençam a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e a batalha é grande, mas a vitória é certa.